Olá, eu sou a doutora Cecília Tartere, médica pediatra e neonatologista da Clínica Mantelli. Siga o nosso canal e fique ligado! Hoje eu vou falar sobre o desfraude. Então, se você está com um filho ou tem alguém na sua família que tem uma criança que está nesse processo do desfraude, assista esse vídeo. O processo do desfraude envolve a família inteira, não só a maturidade da criança, porque significa um marco de desenvolvimento. A criança está deixando de ser um bebê que usa fralda para ser uma criança um pouco mais independente. Então, será que os pais estão preparados para isso? O grau de maturidade da criança varia. Eles são individuais. Cada criança tem o seu momento. Normalmente, varia em torno de 2 a 4 anos de idade. Uns são um pouco mais precoces, outros são um pouco mais tardios. Mas isso não quer dizer, não traz nenhum problema. Isso é da individualidade da maturidade de cada um. Normalmente, quando eles conseguem pular com os dois pés, ou quando eles conseguem dar sinais de que molharam a fralda, de que estão incomodados com a fralda, ou então eles mesmos começam a tirar a fralda, é o momento certo para fazer o desfraude. Às vezes, a criança nem fala muito da fralda, mas ela já tem um grau de maturidade que a gente já consegue conversar com ela sobre tirar a fralda. O ideal é a gente sempre começar tirando a fralda do dia e deixando à noite. E começar a fazer uns treinos. Normalmente, é bom a gente deixar para uns dias que tiver um clima um pouco mais quente. Então, primavera, verão, são sempre momentos um pouco melhores. E sempre estar tranquilo e preparado para que tenha escapes, para que suje roupa, para que molhe roupa. Mas sempre encorajando a criança para que continue. Nunca é muito bom colocar muita expectativa desse desfraude. Porque, às vezes, a própria família se frustra e a criança acaba se frustrando também. Então, mesmo que aconteça algum acidente, evite falar, você fez xixi ou cocô novamente na roupa e sai falando para a família inteira, para a vovó, para o vovô, para o titio. Isso cria muito desconforto na criança. A criança, nesse momento, precisa ser acolhida. Então, se acontecer algum acidente, é só acolher a criança e falar não tem problema, molhou, vamos trocar, vamos terminar de fazer o cocô ou xixi no vaso ou no piniquinho. Isso é muito importante. A criança precisa ser acolhida. Uma coisa importante também é estar preparado para isso. Então, isso precisa ser seguro. Precisa ter um banheiro preparado. A criança precisa ter um piniquinho. Existem diversos tipos de pinicos, com tampa, sem tampa, com música, sem música, colorido, com uma cor só. Existem piniquinhos que vão direto na parede e simulam um mictório. Para meninos é bem interessante. Redutores de vaso são importantes, porque o vaso dá um pouco de medo na criança. Então, às vezes, eles se sentem inseguros de sentar no vaso. Então, é super importante. Isso está preparado. Com um banquinho, para a criança conseguir subir sozinha e apoiar os pezinhos. Ou então, às vezes, tem até, hoje em dia, uns redutores de vaso que tem escadinha. A criança consegue ter essa independência, sobe na escadinha, senta no vaso e faz o seu xixi ou o seu cocô. Então, esse tipo de preparação é super importante, super válido. Eles ficam muito felizes. Existem livrinhos, livros que falam sobre o xixi, que falam sobre o cocô, que falam sobre o desfraude. Isso encoraja muito a criança. É muito importante os pais estarem sempre presentes e encorajando. E quando a criança conseguir fazer um xixi ou fazer um cocô no vaso, sempre parabeniza a criança, sempre faça uma festa, faça um agrado. Isso é muito importante para eles. O tempo de espera, normalmente, nós podemos nos antecipar um pouco. Então, a gente começa a perceber o tempo, mais ou menos, que a criança vai fazer o xixi. Com o tempo, a gente começa a entender o horário, um pouco do horário que eles vão fazer xixi ou que vão fazer o cocô. Então, podemos levar a criança até o vaso para fazer o xixi ou para fazer o cocô. Mas cinco minutos é o suficiente para esperar. Mais do que isso, já cansa a criança, já cansa os pais. Então, espere. Não fez naquele momento? Espere, dê um tempo, tente novamente mais tarde. Por último, nós vamos tirar a fralda da noite. Normalmente, a fralda da noite, a gente tira quando conseguimos observar que a fralda fica seca, acorda na manhã seca. Então, o ideal é colocar a criança para fazer xixi antes de dormir. Coloca a fralda. Assim que a criança acordar, tira a fralda e faz o xixi no vaso. Esse é o momento de tirar a fralda noturna. Mas sem pressa. Deixa a criança ficar bem madura, bem esperta no xixi e no cocô do dia. E aí, conseguimos tirar a fralda da noite. Às vezes, as crianças demoram um pouquinho mais para acertar o momento do cocô. Tem criança que precisa colocar a fralda para fazer cocô. Isso não é nenhum problema. Eles se sentem um pouco mais seguros com a fralda. Às vezes, eles colocam a fralda e vão para um cantinho só para fazer o cocô. E aí, nesse processo, é importante, quando pega essa fralda de cocô, ou às vezes, quando a criança já está fazendo cocô no vaso, ou tem um pouco de dificuldade, às vezes, eles prendem, seguram um pouco esse cocô. É importante trabalhar essa relação com esse cocô. Então, é sempre explicar que esse cocô vai sair, que depois vem um outro. Pode mostrar o cocô, dar tchauzinho para o cocô enquanto dá descarga. São processos que vão fazendo com que a criança tenha uma boa relação com o seu intestino, tenha uma boa relação com o seu cocô. E isso faz com que eles tenham um intestino um pouco mais funcional, que funcione todos os dias. Evite aquela criança que constipe, que segure o cocô. É muito importante a presença dos pais, dos cuidadores, do acolhimento com essa criança, e não botar muita ansiedade em cima desse desfraude. Sempre que os pais colocam muita ansiedade, eles acabam se frustrando e frustram a criança também. Vamos lá! Se a sua criança está preparada, pare-se de desfraude, encare isso e vamos em frente. Até lá!